No Vale do Jequichon, a polícia procura o homem que arrombou uma padaria na cidade de Araçóaí. A ação criminosa que durou pouco mais de um minuto, é assim mesmo, né? Rapidinho, né? Foi registrado durante a madrugada. Todo mundo dormindo, né, Jairão? E o rapaz foi lá na padaria, ó. Tem pão nessa hora? Tem pão? Ó, o pão é feito de madrugada, é quatro e pouco, mas... Não, ué. O padreiro tinha nem chegado ainda. Ué, Fantônio, que conversa é essa? Entrou de madrugada lá na padaria? É, Nicolméde, você veja bem a criatividade do cidadão, né? Ele foi até a padaria e aí... Será que ele foi comprar pão, Nicolméde? Foi não. Não foi não. Ele entrou na padaria utilizando a chave especial, também conhecida como chave-micha, e aí ele arrombou a porta de vidro. Foi direto primeiro ao caixa, você veja que ele vai direto aí, ó, tá no caixa lá. Aí ele subtraiu a vultosa quantia de 30 reais em moedas, Nicolméde. 30 reais em moedas. E aí agora, olha lá, ele vai até o painel pra tentar tirar a televisão. Só que ele é tão atrapalhado, ele tava um pouco inseguro, não conseguiu, e o que ele fez? Abandonou o aparelho danificado e foi embora. Agora, por enquanto, ele acha que escapou, mas você pode ter certeza que, Nicolméde, que não vai durar muitos dias, nós vamos poder falar sobre a prisão desse cidadão ou a identificação dele. A polícia vai chegar até ele, porque é igual você falou, o jeito que ele anda, o jeito até que a calça fica, aquela calça meia caída. Isso é característica de pessoas que são facilmente identificadas pela polícia. Então, por enquanto, ele colocou um pano na cabeça pra tentar desviar a atenção da polícia, mas o jeito de andar, o jeito de se vestir, o jeito da calça, todos esses detalhes são analisados pela polícia. Por quê? Na cidade de Araçuaí, o bandido não faz carreira e nem cria raiz, não, Nicolméde? A polícia conhece todo mundo. Esse cidadão facilmente vai ser identificado, e aí vamos colocar o curió para cantar. Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade, não. Três e quarenta e seis da madrugada, o proprietário estava dormindo, porque quem mexe com padaria acorda quatro horas, né? Quatro, quatro e meia. Hoje tem uns fornos programados, que você consegue programar ele do seu celular, né? Pra já chegar lá, ele já tá quentinho, então o padeiro acaba dormindo meia horinha a mais, né? Tecnologia tá ajudando. Esse caso aí, três e quarenta e sete, não tinha ninguém mexendo com nada. Meu amigo Joel, da padaria lá do Planalto. Ô, Joel, manda pra mim no WhatsApp. Que hora que você acorda, Joel? Que hora que o padeiro tem que chegar aí? A primeira fornada, sabe que horas? Porque aqui é três e quarenta e seis. Ô, gente, ninguém tem paz, né, Fantônio? O sujeito monta um empreendimento, tá tudo difícil, é carga de imposto, vai contratar funcionário, a carga de impostos pra manter o funcionário é muito alta no nosso país. Tá, vai ter aí reforma tributária, não sei pra onde que ela vai, não. É, aí, e o sujeito tá lá, ainda tenta levar o aparelho, televisor, que às vezes a pessoa compra parcelado e vinte vezes, né, Lamone? Tadinho, né? Tadinho, né? Tadinho, né?